No vídeo de hoje eu vou testar pela primeira vez guache. Será que vai dar certo? Fica pra ver. Então, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai testar um material novo, que é guache, gente. E eu tô super animada pra testar junto com vocês. Já estou aqui com a minha guache e a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês antes de começar esse vídeo inteiro é que vocês vão ignorar a minha unha como ela tá, tá? Tá tudo acabado, está saindo, não tem o setor em casa, então me perdoem, gente, que vocês vão ter que me aguentar com essa unha horrível hoje. Então, gente, antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de curtir, ativar o sininho, se inscrever no canal e comentar outros vídeos que vocês querem e outros materiais que vocês querem que eu teste aqui no canal. Porque eu recebi da Imaginação das Cores uma loja aqui em Portugal, também em parceria com a Carandarte. Eu recebi vários produtinhos, materiais artísticos diferentes que não são aquarela. E eu fiquei mega empolgada pra testar pra vocês e um deles foi a guache. Então já estamos testando um, então se vocês querem outros vídeos testando outros materiais, comentem aqui embaixo que eu venho e trago pra vocês, tá bom? E vou deixar também aqui linkado o vídeo, onde eu abri todos os materiais que eu ganhei deles pra vocês conferirem também. Então, gente, nunca testei guache, não tenho a mínima ideia como funciona. A única vez que eu testei foi, tipo, na escola, assim, quando eu era criança. É uma guache super infantil, então eu não tenho a mínima ideia do que esperar. A guache já é diferente do que eu esperava. Ela é uma guache sólida. Pra quem entende guache, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu não sei nada sobre guache, gente. Nada. Então vai ser, assim, uma amadora completamente testando aqui, tá? Então, eu vou começar a fazer a testagem de cores pra entender um pouquinho como é que essa guache funciona, né? Eu sou muito apagada com a corela, então acho que eu vou tentar pintar com a corela, mas não é com a corela, é guache. Então vamos ver como é que vai funcionar. Deixa eu conhecer, porque eu não menti a tinta e eu já volto pra falar com vocês. Então, gente, vamos falar sobre essas cores aqui. Tô feliz com a cartela de tom. É uma cartela de tom muito tradicional. Veio vários tons que a gente normalmente utiliza em várias paletas, vários materiais diferentes também. Teve algumas cores que eu fiquei um pouco confusa, porque, principalmente essas duas cores aqui, eu não entendi. Porque, quando a gente olha aqui na paleta, ela seca, tem uma cor completamente diferente. Não entendi muito bem. É um rosa choque, só que parece muito mais um vermelho, um rosa bem profundo. E, na verdade, é um rosa bem choque. Então, eu vou começar a pensar com essa cor e essa cor aqui também, porque eu tava esperando também um azul bem escuro. E veio esse azul bem neon, assim, não curti muito essas duas cores. Tirando essas duas cores, eu gostei muito. Ela é bem diferente da aquarela, né? Ela tem uma textura muito opaca. Não sei explicar, gente. É diferente, mas eu tô empolgada pra pintar e pra fazer essas misturinhas. Não sei se vai dar certo, mas tô aqui pra testar. E pra gente fazer essa testagem aqui de guache pela primeira vez, eu vou usar uma imagem de uma pintura que... Gente, eu esqueci o Instagram, mas ele vai estar aqui pra vocês verem. É de um artista que eu achei no Pinterest e eu gostei muito das pinturas deles. E vi essa pinturinha aqui, dessa foquinha, que eu achei tão fofofo. Aqui ou é o marinho, eu não sei. Eu achei muito fofinho, eu falei, preciso pintar, começar com alguma coisa mais fácil. Eu sou de um retrato, gente, que eu não sou doida ainda. E também, porque eu sempre falo pra vocês, quando a gente não conhece material, é importante também que a gente copie pinturas de outras pessoas. Pra gente tentar entender como é que aquele artista trabalha com aquele material, com as suas pinceladas. Então eu sempre digo que vocês copiem mesmo a arte de outras pessoas quando você não conhece aquela técnica, quando você não conhece aquele material. Mas claro que sempre dando os créditos, sempre falando que você tá fazendo tudo a partir de uma cópia de uma pintura de outro artista, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui, já está no vocês, pra gente começar essa pintura e entender um pouquinho como é que funciona o negócio, tá? Então não esqueça de conferir o trabalho desse artista, achei lindo e maravilhoso a arte deles. Vai estar aqui no Instagram dele também, na descrição, pra vocês conferirem. E, gente, o que eu vou fazer? Vi alguns vídeos muito rápido, gente. Foi, tipo, tutoriais de 15 segundos de como é que funciona o negócio. Pra tentar ver se eu consegui aplicar nessa pintura, né? Tipo, quais são os passos a passo. E eu não sei se eu entendi muito bem até agora. Mas vou pintar, entendeu? Vou pintar e vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui. Vou começar trabalhando com a Foca... Eu acho que é o Elmarinho, gente. Vou tentar trabalhar com o Elmarinho e depois eu vou trabalhando com o Más Camara, depois eu vou pro fundo. Mas vamos começar por ele que eu tô... Não sei o que eu vou esperar, gente. Vamos testar e eu falo pra você o que eu gostei. Então, gente, vamos começar a falar sobre essa pintura, né? Eu comecei com muito medo e muita segurança. Porque quando eu tô deixando um material novo, eu já fico assim, né? Com o pé atrás. Porém, sempre positiva de que vai dar certo o Brasil. Mas nesse começo eu tava até estressada. Porque eu ia gravar com a voz ao vivo, assim, arrumando, né? Mas enquanto eu estava pintando pra vocês. Só que eu tava um pouco estressada nesse dia, no caso hoje mesmo. E também tava estressada que eu tava pintando com material novo. Aí eu resolvi pintar de boa, assim. E gravar aqui o óbvio depois pra vocês. E, gente, nessa primeira parte da pintura, eu tava tentando entender um pouco, assim, das misturas. Tentando fazer as misturas com a guache. E também tentando saber pra onde eu começava, né? Tava muito em dúvida se eu começava já a fazer as camadas. Porque eu gosto muito desse tipo de pintura. Toda vez que eu pensava em trabalhar com guache, eu sempre idealizava esse tipo de pintura. Que, realmente, é onde a gente vê as camadas com mais clareza. Não são camadas homogêneas, como a gente tem na aquarela, né? A gente vê as marcas das camadas. Então, eu tava muito curiosa pra saber como é que eu ia fazer isso, né? Como é que funcionava. E eu não sabia qual camada eu ia fazer primeiro. Qual cor, qual tom. Se eu tinha que criar lá uma escala de tom. E eu fiquei muito perdida. E eu só meti lá uma cor. E aí, ficou muito escuro, assim. Tava pensando que fosse o segundo, terceiro tom, assim, da escala tonal. E eu falei, não, ficou muito escuro. Então, eu vou usar uma cor mais clarinha um pouco. Pra criar algumas camadas em cima. Depois, cores pra criar umas camadas escuras embaixo. E foi indo, sabe? Comecei a construir as camadas. A gente tava achando horrível no começo. Falei, se não vai dar certo. A gente tava totalmente, assim, estressada no meu interior. Entendeu? Mas aí, eu fui deixando fluir. Aos poucos, assim, a pintura tava começando a aparecer. E aí, eu fui deixando. Se inscreva no canal 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 E só pra finalizar Vamos falar sobre a guache da Carandache né Gente eu não tenho outra guache Pra comparar pra vocês A única guache que eu usei na minha vida Foi guaches de tipo Fabia Castel Quando eu era criança Então assim Não tem como comparar com alguma outra guache Mas pelo que eu testei Eu gostei muito do material Eu achei ela muito pigmentada Algumas cores que eu falei pra vocês no começo do vídeo Me decepcionaram um pouco Porque realmente foge do que eu vejo na paleta Depois eu aplico no papel É outra coisa completamente diferente Dos tons que eu trabalhei Foi muito legal a experiência Dá pra fazer muitas misturas E eu realmente gostei muito da pigmentação dela Ela não deixa manchada a pintura Eu achei muito medo de trabalhar com guache E ser uma pintura manchada E não ficou Ficou bem fluida Achei muito bonito o pigmento no papel Então assim Muito boa a qualidade E uma coisa incrível gente Que eu tenho pra ressaltar Nessa guache da Karanashi Foi que o pincel que veio É muito bom E é raro tá É raro eu comprar paletas De qualquer coisa Aquarela principalmente E vi um pincel bom Vi um pincel que eu uso E falo Nossa esse pincel é bom E esse pincel é muito bom Gostei muito Super macio Ponta fina Não fica saindo os fios As cerdas do pincel Então assim Tá de parabéns Gostei muito dessa cartela Gostei muito da aquarela Ó a aquarela Ah viciada Gostei muito da guache E se vocês quiserem trazer aqui Um vídeo pintando retrato Comenta aqui embaixo Que eu fiquei empolgada Tá bom Agora que eu já entendi um pouquinho Um animalzinho bom Vamos ver se funciona Um retrato também Não sei Vamos ver E é isso gente Um beijinho pra vocês E curta aí o resto da pintura E até o próximo vídeo Tchau tchau